Neste vídeo vamos falar de uma unidade de comprimento conhecida como o metro. E provavelmente já ouviram falar do metro. É possivelmente uma das unidades de medida mais utilizadas no mundo. E a questão seguinte que surge naturalmente será quanto é um metro? De que tamanho é um metro? Bem, uma forma de termos uma noção aproximada do que é um metro poderá ser imaginar um jogador de basquete. Os jogadores de basquete são habitualmente mais altos do que a média dos homens adultos. E de uma forma geral, a altura dos jogadores de basquete, dos jogadores de basquete masculinos e adultos, têm aproximadamente cerca de 2 metros. A altura deles corresponderá aproximadamente a 2 metros. Teremos daqui até aqui 1 metro e daqui até aqui outro metro, atingindo 2 metros. E utilizamos este m minúsculo para representar o metro. Outra forma de pensarmos quanto é um metro poderá ser imaginar que temos uma criança de 7, 8, 9 anos e se imaginarmos um passo longo dado por essa criança, a distância percorrida entre um pé e o outro será aproximadamente de 1 metro. Poderá não ser exatamente de 1 metro, mas será aproximadamente de 1 metro. Agora, outra unidade de comprimento que poderão já ter ouvido falar é o centímetro. Temos o centímetro. E poderão já estar a reparar que dentro da palavra centímetro temos a palavra metro, porque o centímetro é uma unidade de comprimento que está relacionada com o metro. E, além da palavra metro, temos aqui também o prefixo, o início da palavra centi. Se se recordarem, já ouviram certamente falar de cêntimos, que começam também por centi, representam uma unidade de dinheiro. Se tivermos 100 cêntimos, temos 1 euro. Também aqui, se tivermos 100 centímetros, vamos ter 1 metro. Se tivermos 100 centímetros, e agora para centímetros utilizamos as letras minúsculas C e M, isto é o mesmo que 1 metro. 100 centímetros é o mesmo que 1 metro. E, por isso, 1 centímetro é 100 vezes mais pequeno do que 1 metro. Por isso, se quiséssemos, por exemplo, olhar para o que tínhamos aqui, 1 centímetro seria algo aqui muito pequenino. Aliás, mais pequeno do que aquilo que estou aqui a representar. 1 centímetro, por exemplo, se pensarem no vosso dedo indicador. Pensem no vosso dedo indicador. Temos aqui a unha, a espessura, a largura do vosso dedo, é de aproximadamente 1 centímetro. Já se pensarmos, por exemplo, no dedo indicador de um homem adulto, aí a espessura ou a largura do dedo que vão encontrar será de aproximadamente 2 centímetros. E, portanto, 100 centímetros prefazem 1 metro. E agora, considerando o que acabámos de dizer sobre quanto é 1 metro e quanto é 1 centímetro, vamos pensar qual destas unidades fará mais sentido utilizar, tendo em conta aquilo que queremos medir. Por exemplo, se quisermos medir a altura de uma árvore, se quisermos medir a altura de uma árvore relativamente grande, fará mais sentido utilizarmos metros ou centímetros. Parem o vídeo e pensem nisso. Bem, uma árvore relativamente grande vai ser bastante maior do que um jogador de basquete. E, por isso, o mais frequente será utilizar para medir a altura de uma árvore metros. Uma árvore relativamente grande poderá atingir 10 metros, 20 metros, 30 metros ou até maior. Então, em si, em vez de uma árvore, quiséssemos medir o comprimento de um rato. Temos aqui um ratinho e queremos medir o seu comprimento. Fará mais sentido medir o seu comprimento em metros ou em centímetros? Bem, o comprimento de um rato é bastante menor do que a altura de uma árvore e é também menor do que o passo de uma criança de 7 ou 8 anos. Por isso, fará mais sentido medir o comprimento de um rato em centímetros. Um ratinho dos mais pequenos poderá ter 5 ou 6 centímetros de comprimento. Agora vamos pensar que vamos, por exemplo, a um ginásio onde se encontra uma piscina de natação. Temos aqui as três faixas e os pontos de mergulho e agora o que queremos é tentar perceber que unidade de comprimento fará sentido usar para medir o comprimento da piscina. E no caso desta piscina, sabemos que o seu comprimento corresponde a 25 qualquer coisa. Acham que a unidade de comprimento que aqui falta será metro ou centímetro? Parem o vídeo e pensem nisso. Acham que esta piscina tem 25 metros de comprimento ou 25 centímetros de comprimento? Bem, talvez possam imaginar que o comprimento de uma piscina permite pegarmos em jogadores de basquete, nestes jogadores altos de basquetebol, e colocá-los deitados vários deles uns a seguir aos outros, de uma ponta até à outra, para ocupar todo o comprimento desta piscina. Ora, se cada um destes jogadores tem, em média, 2 metros de altura, esta piscina vai ter 25 metros de comprimento. É essa a unidade que faz sentido aqui. Uma piscina com 25 centímetros de comprimento seria uma piscina com menos do que um caderno A4 de comprimento. Por isso, se estamos a falar de uma piscina, estamos a falar de metros. Agora, vamos pensar que temos um prédio e sabemos que a altura deste prédio, a altura deste prédio, é de 15 qualquer coisa. Acham que fará mais sentido a altura do prédio corresponder a 15 metros ou a 15 centímetros? Bem, com 15 centímetros de altura, talvez seja possível, se estivermos a falar de um prédio de Lego, por exemplo. Mas, se estivermos a falar de um prédio real, 15 metros de altura será um valor que faz mais sentido. E, por exemplo, se estivéssemos a falar do polegar, se estivéssemos a falar do polegar de um adulto. Temos aqui a restante mão, que não nos interessa, e sabemos que o polegar tem 5 qualquer coisa de comprimento. Tem 5 qualquer coisa de comprimento. Acham que faz mais sentido serem 5 metros ou 5 centímetros? Bem, se fossem 5 metros, seria um polegar muito, muito grande, possivelmente pertencente a uma pessoa também ela muito, muito grande. Se considerássemos um polegar de 5 metros, estaríamos a dizer que este dedo é mais do que duas vezes maior do que o jogador de basquete. Se estamos a falar do polegar de um humano, faz muito mais sentido falarmos de 5, centímetros. E espero que com estes exemplos tenham ficado com uma noção de quanto é aproximadamente 1 metro e quanto é aproximadamente 1 centímetro e qual deles faz mais sentido utilizar, tendo em conta aquilo que queremos medir. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso?